Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV, relembrando todas as semanas momentos marcantes da trajetória da nossa TV, que já tem mais de 70 anos aqui no Brasil, né? E celebramos neste programa os 60 anos de uma novela que iniciou a trajetória que nós acompanhamos até hoje, a da novela diária. 25499 Ocupado. Bem, antes de relembrarmos aqui ou apresentarmos a vocês um pouco mais de informações sobre 25499 Ocupado, eu faço os meus pedidos de sempre. Quem não for inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações no sininho para não perder os nossos conteúdos. Todo dia de segunda a sexta tem um vídeo diferente. Segunda noite, ao vivo, às 8 horas, tem o nosso podcast, Ligados na TV, comigo, com o Neuber Fischer, com o KK Novelas e quem mais quiser se juntar a nós. Temos gostado muito de fazer e pela repercussão que tem tido, cada vez maior inclusive, eu acho que vocês que nos acompanham também estão gostando. Vamos seguir em frente que tem mais novidades em breve. Comentem aqui, sugerindo temas para nós, fazendo sua crítica, elogiando, enfim. Compartilhe com outras pessoas, né? E deixe o seu like. Assim o canal cresce como tem crescido cada vez mais. Obrigado a todos sempre. 25499 Ocupado ou 25499 Ocupado. Aí varia a forma como as pessoas se referem a essa novela e por quê? Porque esse título, ele faz referência a um número de telefone que une os personagens principais, que se apaixonam, claro, e vão, no decorrer dos seus quarenta e tantos capítulos, desenrolar a história de amor deles, né? Que tem dificuldades, tem obstáculos, empecilhos, enfim. Essa história foi criada na Argentina, como uma radionovela. Quem criou, quem concebeu a história foi um profissional de muito sucesso, um autor roteirista de muito sucesso do cenário da radiodifusão argentina, chamado Alberto Migré. E a história dele, de muito sucesso no rádio, depois foi transposta como telenovela para a televisão na Argentina e o número também fazia, o nome, né? Também fazia referência ao número de telefone, era 0597 da Ocupado, ou seja, 0597 da Ocupado, né? E há uma adaptação dessa história, que foi a primeira, ou uma das primeiras novelas também, na Colômbia, chamada 0597 Está Ocupado. Esse texto foi bastante comercializado entre os países irmãos aqui, justamente porque podia se identificar com várias sociedades, vários campos de conquista de público e fala de uma realidade muito próxima a todos nós aqui, latinos que somos, né? Quando essa história veio parar aqui no Brasil, em 1963, através da TV Excélsior, ela veio pelas mãos de um dos diretores da emissora, chamado Edson Leite, que era também um nome muito ligado ao jornalismo esportivo, à narração, enfim, né? Edson Leite visitava frequentemente a Argentina por conta de parentes que a esposa dele tinha e que viviam lá. Por essa razão, ele havia se habituado, naquele começo dos anos 60, às novelas que na Argentina eram apresentadas todo dia, de segunda a sexta, geralmente, ao contrário do que nós praticávamos aqui, com novelas que eram exibidas apenas com dois ou três capítulos por semana, sempre no mesmo horário, mas dois ou três capítulos por semana e o horário era intercalado, então, nos outros dias, com outros tipos de programa que, às vezes, não eram nem de dramaturgia. Podiam ser musicais ou programas de humor, enfim. Há momentos em que as emissoras exibem duas novelas ao mesmo tempo, no mesmo horário, justamente porque uma é, por exemplo, terça, quente, sábado, e outra segunda, quarta, sexta. E isso já convivendo com as primeiras novelas diárias, ali, em 1963, enfim. Essa novela foi escolhida pelo seu sucesso, porque, como eu disse, ela veio do rádio já com muito sucesso, na televisão na Argentina deu certo, e Edson Leite quis implantar essa ideia aqui. E uma justificativa, digamos, que ajuda a gente a entender por que a novela passou a ser diária, ela vem do aspecto comercial, né? No caso, o horário das sete da noite, aqui na TVS Oxford, foi patrocinado pela Colgate, que é uma empresa de produtos de higiene, né? De limpeza, enfim. E esse horário da telenovela Colgate fidelizaria ainda mais um público, em termos de audiência, e mercadologicamente, na aquisição, ou pelo menos num interesse mais elevado, nos produtos daquele patrocinador. Que era quem escolhia, em geral, as novelas que seriam exibidas, estreladas por quem, dirigidas por quem, numa conjugação do trabalho da marca, da empresa, enfim, com uma agência de publicidade, que defendia a sua conta publicitária, e a emissora. A emissora, na maioria das vezes, nesses primeiros anos, não escolhia as histórias, apenas fazia uma parceria de produção e exibição. E 25499 Ocupado, ou 25499 Ocupado, enfim, foi protagonizada por um casal que estava chegando à TVS Oxford naquele momento, depois de trabalhar na TV Tupi. Glória Menezes e Tarcísio Meira, que se casaram, inclusive, por essa época, 62, 63, o relacionamento ainda era uma coisa recente. O Tarcísio nem nascido era, inclusive, né? Ele nasceu em 1964. A Glória Menezes interpretava uma jovem que estava presa. Ela era presidiária, havia sido acusada de um crime que ela não cometeu, mas pagou o pato e acabou presa e condenada. E o nome dessa moça era Emily, segundo nos consta. No original argentino, ela se chama Julia. E essa moça, por ser muito bonita e por ser uma moça de fácil convivência, simpática, doce, muito calma, ao contrário de um temperamento mais violento, né? De colegas dela ali do presídio, mulheres que estão cumprindo pena também. Ela é escolhida para cumprir uma função de telefonista na cadeia. E ela passa boa parte do seu dia como telefonista lá perto da sala da diretoria, enfim. É assediada pelo diretor da penitenciária, que era interpretado pelo Gonzaga Blota, muito conhecido como diretor de várias novelas, né? E, um determinado dia, ela faz uma ligação e o número, como é muito parecido, ela disca 25498, uma coisa assim, mas cai no 25499, enfim. E quem atende é um rapaz que é um advogado, o Larry, ou Larry, enfim, que é o Tarcísio Meira. Na Argentina, o nome desse personagem era Andrés. Os dois começam a conversar e logo entendem que é um engano, ela acabou ligando ou a ligação caiu num número que não era o que ela desejava, enfim. Mas ele se vê envolvido pela voz daquela jovem e eles se apaixonam, sem um saber como é o outro, né? É um bisavô do nosso casamento às cegas, né? Essa história dessa novela. Pois bem, a Emily, ou a Júlia, como queira, ela passa a telefonar ou a receber ligações do Andrés ou do Larry, enfim, e eles vão se envolvendo cada vez mais. Ela compartilha os seus sonhos e essas coisas que estão acontecendo com ela com uma moça que ela acha que é sua amiga, que era o papel aqui na nossa novela da Lolita Rodrigues. Na Argentina, essa personagem se chamava Nora, salvo o erro da minha parte. E essa presidiária colega da Emily sai da cadeia primeiro que ela. Sabendo de tudo, ela vai à procura do advogado, dizendo ser a moça com quem ele conversava no telefone. E a Lolita Rodrigues e a Glória Menezes tinham vozes muito bonitas, muito doces, ainda mais jovens como elas eram, né? Então, talvez, até desse pra confundir mesmo, enfim, né? Essas coisas que a gente desculpa em novela, como diz a Glória Pérez, vamos voar, né? Só que, e lembrando que os telefones não eram digitais, supersônicos, fazem café e trazem chinelo, como feito hoje, né? Era uma tecnologia muito mais rudimentar de comunicação. Chiado, linha cruzada, feito esse caso que levou eles a se conhecerem, enfim. Eles são atrapalhados por conta dos interesses dessa falsa amiga que quer o advogado pra ela. E quando isso se esclarece, ele, claro, faz de tudo para tirá-la da prisão. E assim eles poderem viver o seu romance. E aí se esclarece que ela foi parar na cadeia, porque nem culpa tinha, enfim. No elenco dessa novela, é um elenco muito reduzido. As primeiras novelas brasileiras, durante cerca de dois anos, pouco mais, um pouco menos do que isso, elas eram bem mais curtas do que são hoje, porque, vamos dizer, que a gente estava aprendendo a fazer, testando, ver se aquilo ia dar certo, né? Enfim, a televisão vivia um momento de grande auge, de apelo junto ao público, de programas de música e programas humorísticos, né? A linha de shows misturando, inclusive, música e humor, enfim. É o auge de programas como o Show Riso, Vovô de Ville, A Cidade Se Diverte, Times Square, Rua do Ririri, enfim. Chico diz o show, né? E a novela chegou e foi ganhando terreno. Então, com isso, elas foram ficando mais longas. Os capítulos também foram aumentando o seu tempo de arte. O número de capítulos aumentou, né? Elas foram mais longas todo dia, mais longas em semanas e meses. E também, claro, ganharam muito mais personagens. Elencos bastante ampliados, condições de produção, investimentos também se ampliando ao longo do tempo, etc. Mas as primeiras novelas, fossem originais nacionais ou adaptações de originais estrangeiros, como é o caso dessa, eram, em geral, bastante curtas. Duravam dois meses, um mês, três meses, dois meses e meio, um mês e meio, enfim. Depois, essa novela foi adaptada novamente, né? Foi criada uma nova história aqui no Brasil, pelo Ives Dumont, na TV Record. Foi Louca Paixão, em 1999. É uma produção independente da VTM, que foi exibida pela TV Record, né? Mas já voltamos a isso. Como eu dizia, 25499 Ocupado tem um elenco bastante reduzido. Ele, basicamente, ele se resume ao galã, a mocinha, a falsa amiga da mocinha, ao diretor do presídio e ali uma carcereira, outras presas, enfim. Então, fora esses atores que eu já citei, nós temos no elenco a Dinah Ribeiro, a Maria Aparecida Alves, numa das suas primeiras incursões em teledramaturgia, inclusive, a Neuza Amaral, outra atriz que estava começando em novela, depois de brilhar em linha de shows, a Célia Coutinho. E também havia a Elenive Payon, que era uma cantora, uma rumbeira, enfim, que, salvo erro meu, teve aqui a sua única experiência como atriz de novela, Elenive Payon. Depois, nessa versão chamada Louca Paixão, claro que houve muito mais capítulos, né? A história foi triplicada, teve cerca de 130 capítulos contra 42, 40 e tantos da primeira novela, né? E o galã ganhou o nome de André, a partir do original Andrés, era o Maurício Matar. E a moça, presidiária, sofredora, boazinha, enfim, a Letícia, que era a Karina Barum. E a falsa amiga, a Vera, que era o papel da Suzy Rego. Essa novela, em 1963, ela não foi um grande sucesso de audiência, assim, de cara, nem foi uma novela extremamente bem produzida, né? Mas entrou para a história por ter sido a primeira novela diária e a primeira de uma série de novelas feitas por esse casal, Narcísio Meira e Glória Menezes, que é um símbolo do casal na nossa teledramaturgia, né? O maior casal de todos, a gente pode dizer. Não só porque eles formaram por décadas um casal na vida real, mas porque tinham realmente uma química difícil de encontrar, mesmo que eles não fossem casados, né? E abriu um caminho para que as novelas seguintes, exibidas também diariamente, quase todas e logo todas, conquistassem cada vez mais público, fidelizassem essa audiência e contribuíssem também junto com a ampliação do uso do videotape na grade de programação, para que os programas fossem exibidos sempre no mesmo horário, com gravações prévias, evitando os imprevistos, as gafes, enfim, e sepultando quase que completamente a TV ao vivo. A TV ao vivo ficou restrita mais a transmissões esportivas, a telejornais, a coisas que realmente não podem deixar de ser ao vivo, né? O ao vivo passou a ser, fora do jornalismo e do esporte, uma opção e não uma necessidade, né? Nos primeiros anos foi uma necessidade. A telenovela diária foi ganhando cada vez mais força, e por isso nós falamos aqui de muitas outras novelas já, e estamos falando de novela até hoje, né? Com 60 anos da novela diária. Há muito tempo se fala que a novela vai acabar, que a novela está em crise, e agora tem a internet, aí tem o YouTube, tem o streaming, antes era o DVD, o vídeo cassete, a TV a cabo, e nada disso acabou com a novela, né? Porque por mais que digam que as novelas vão mal, que as novelas perdem público e não sei mais o quê, nós estamos assistindo novela no streaming. Nós estamos ansiosos por capítulos novos de novelas que o streaming vai lançar. Nós assinamos plataformas de streaming para ver novelas que quem sabe não passem na televisão, ou para não depender de quando elas forem ao ar pela televisão. Um exemplo apenas disso, Todas as Flores, uma produção recente do Globoplay, né? E outras que são prometidas para logo mais, não só no Globoplay, justamente por isso. Então a novela diária realmente se tornou cada vez mais um patrimônio. A novela, né? A partir de quando ela se tornou diária, foi que ela começou a galgar esse espaço que ela tem na televisão brasileira, é o programa mais importante que nós temos, né? E, por consequência, na nossa vida de espectadores. Os mais jovens, né? Eu não sou exatamente muito velho, mas os mais jovens do que eu, talvez não tenham o hábito que eu sempre tive de ver TV aberta. Mas, mesmo que você não veja a TV aberta e não se prenda aos horários e à frequência dos programas na televisão, você pode acompanhar a novela, se você quiser, no streaming, por exemplo. Ou como tem gente que faz até por meios ilegais, né? Em grupos da vida, enfim. Mas você não deixa de consumir. Isso, inclusive, deve influir na maneira como as emissoras encaram se algo dá certo ou não. Porque a TV aberta ainda tem muita força. E, com ela, a telenovela diária, o jornalismo, as grandes transmissões ao vivo, os musicais, enfim. A TV aberta não morreu e nem a telenovela. Basta que nós saibamos nos adequar às novas maneiras de consumir e às coisas que o público está disposto a ver, que ele deseja ver. Há uma grande massa de pessoas que têm acesso à telenovela diária e ao jornalismo, enfim. E essa trajetória começou 60 anos atrás com 2, 5, 4, 9, 9, ocupado. Essa novela aqui ficou para a história. Algumas cenas foram gravadas na casa de detenção de São Paulo, em algumas ruas da cidade, né? Mas, basicamente, as poucas cenas de estúdio, nos poucos estúdios que havia, né? Tentou se gravar muito fora para não depender da estrutura do teatro, cultura, artístico, onde ficava a TV S. Elçador aqui em São Paulo, porque, durante o dia, ele era usado para outras coisas. E a novela, por mais que você desmonte e remonte os cenários com alguma frequência, e por eles serem poucos, talvez não fosse tão necessário tão frequentemente, mas não havia como manter os cenários fixos durante muito tempo, muitos dias, enfim, por conta desse espaço ser compartilhado com todos os outros programas da casa que eram feitos aqui em São Paulo. Então, eles eram obrigados a gravar durante a madrugada, depois do fim das operações da emissora, até o dia amanhecer. Pois é, esse elenco restrito, né? Enfim. Depois, isso era compensado com cenas externas, mas, como eu disse, uma produção sem grandes aparatos, sem muita verba, nada de luxuoso, até porque eles queriam saber onde estavam pisando. Mas, não pode deixar nunca de ser mencionada 20499 Ocupado, cujo texto original argentino foi adaptado aqui por uma autora muito conhecida pelo seu trabalho no rádio, e que chegava, então, à televisão e fez várias novelas até a década de 80. Dulce Santucci, que é pouco lembrada, inclusive, quando se fala de história da teledramaturgia. Fala-se muito até no próprio Alberto Migré, um original argentino de Alberto Migré. E, às vezes, não se fala que a adaptação aqui para o nosso cotidiano brasileiro, né? Naquilo que deu para adaptar foi Dulce Santucci. E o diretor foi o Tito de Milho, que era um profissional argentino e veio para cá para, vamos dizer, ensinar-nos esse know-how da telenovela diária, embora ela já fosse gravada, mas dar aquele toque, já que na Argentina o produto exibido todo dia já era uma realidade e de sucesso. 60 anos depois, nós estamos aqui falando de novela, vendo novela, né? Tudo isso começou lá com a Glória Menezes e o Tarcísio Meira, alô, é 254, não, desculpa, foi engano, ah, né? E aqui estamos. A estreia da novela ocorreu aqui em São Paulo, não era diária ainda, ela se tornou diária no seu decorrer, em 22 de julho de 1963, por isso que agora, em julho, nós celebramos esse aniversário. E, no Rio de Janeiro, a TV S.A. o senhor só começou a operar nesse ano de 63, aqui em São Paulo foi em 60. Então, a novela inaugurou a emissora lá, no dia 2 de setembro de 1963. Teve um show inaugural no domingo, dia 1º, e no dia 2, com a grade do novo canal, que é o Canal 2, do Rio de Janeiro, a novela estreou lá, já diária, desde o primeiro capítulo. TBT da TV, semana que vem, está de volta. Um grande abraço para você, obrigado pela audiência. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri